E aí? Tudo bem? Ah, tá! Certo! Você está se inscrevendo nesse momento, dando o seu like! Valeu! Gente, vamos combinar! Vamos combinar! Mais um jogo de palavras parônimas! Área com E e área com I. Vamos combinar que nada a ver, né, meu bem? Então, observem! Área é superfície. Superfície. Você vai calcular a área. Ou então, alguém é o bambambam nessa área. Vamos combinar! É isso aí! Área com E. Agora, a área A com acerto agudo R e A é uma poesia para ser cantada. Mais ou menos aí o que acontece nas óperas. Entendido? Não vamos confundir! Qualquer dúvida, entre em contato com o português bem-humorado. Valeu? Até a próxima!